coloque isso na sua casa e uma hora depois não verá mais nenhum mosquito mosca ou barata olá meus amigos sejam bem vindos ao nosso canal se você gosta da idéia de cuidar da sua saúde então curta nosso vídeo inscreva se no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias está cansado de sofrer com as pragas do verão mosquitos moscas baratas conte pra nós nos comentários o que você faz para se livrar deles no final do vídeo de hoje preparamos uma dica especial para te ajudar a acabar com essas incomodações mas antes lembre-se de ativar o sininho para que você seja o primeiro a receber os nossos vídeos e nos ajude a continuar trazendo novidades pra você insetos sempre são muito indesejáveis principalmente dentro de uma casa as moscas mosquitos e baratas estão entre os piores por serem anti higiênicos irritantes e até responsáveis por muitas doenças humanas a propósito existe mais de um milhão e duzentos mil tipos de moscas no planeta e elas são grandes transmissores de doenças para você ter uma idéia uma única mosca pode transportar cerca de um milhão de bactérias em seu minúsculo corpo não é preciso que uma mosca toque ou pique seu corpo para transmitir essas bactérias basta um leve contato dela com alimentos que se encontram expostos na sua cozinha ou mesa de jantar para que deixe bactérias e outras ameaças na comida quando você come esses alimentos seu corpo recebe todas as bactérias e sujeiras levada pela inocente mosquinha ea consequência disso pode ser doenças como desenteria febre tifoide diarreia e cólera e se falarmos nas baratas sim baratas são nojentas como vivem nos esgotos levam fungos vírus vermes e bactérias por onde passam inclusive a salmonela que causa diarreia e desidratação aos humanos a contaminação acontece quando passam por alimentos e utensílios e descarregam os microrganismos as baratas ainda causam alergias como crises de asma e rinites quando pequenos pedaços de seu corpo se misturam com poeira e são inalados por pessoas sensíveis a melhor maneira de combater esses insetos asquerosos é a prevenção mantenha a casa limpa tampe recipientes com alimentos não acumule objetos sem uso acondicione muito bem o lixo orgânico feche buracos e fendas controle vazamentos mantém os ralos fechados se você tiver seguindo essas medidas de prevenção e mesmo assim as baratas moscas e mosquitos insistirem em passar pela sua casa tente algumas soluções caseiras que costumam funcionar esse eliminadores de baratas folha de louro baratas detestam o cheiro do louro coloque as folhas nos locais onde você encontrou um inseto como canto dos armários ou debaixo da pia troque a cada duas semanas sal maníaco acrescente sal maníaco a água que você utilizará para limpar o chão depois você pode despejar o líquido pelos ralos eliminando as baratas que estiverem por lá água fervendo as baratas são atraídas por gordura aquela louça acumulada na pia o fogão que ficou sujo por isso para eliminar completamente a gordura jogue água fervendo na pia sempre que terminar de lavar a louça óleo essencial de lavanda adicione 20 gotas a meio litro de água e borrife nas janelas e soleiras das portas funciona como um repelente natural óleo essencial de alecrim você pode pingar o óleo essencial de alecrim em chumaços de algodão e espalhar pelos cantos da casa troca a cada dois dias bicarbonato de sódio e açúcar misture um copo de açúcar com o copo de bicarbonato de sódio as baratas são atraídas pelo açúcar e ao comerem a mistura o bicarbonato tratará de matá-las sabemos que há muito inseticida capaz de afastar essas pragas mas além de conter substâncias tóquicas o veneno só é eficaz por algumas horas usar receitas caseiras garante o fim dos insetos em danificar nossa saúde nem causar alergia ou predicar nossos animais de estimação como cães e gatos outro benefício é que a alternativa caseira requer ingredientes que provavelmente você já deve ter em casa veja como se faz essa mistura para eliminar moscas e mosquitos ingredientes meia xícara de óleo vegetal natural meia xícara de xampu suave pode ser um infantil meia xícara de vinagre comum modo de preparo misture todos os ingredientes e coloque numa garrafa spray feito isso pulverize nos principais cantos de casa onde costumam ter moscas mosquitos e até mesmo baratas com essas duas receitas sua casa ficará longe desses insetos indesejáveis e você terá cada vez mais saúde você conhece alguma outra maneira natural de eliminar esses insetos de dentro de casa se souber compartilhe com a gente nos comentários vamos adorar saber aproveita e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas saibam dessa valiosa informação se você chegou até aqui deixa o emoji de uma flor nos comentários para sabermos que viu o vídeo até o final se tens alguma dúvida deixe nos comentários que logo te responderemos para receber mais vídeos como esse curta o vídeo inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias e para que fique por dentro deixamos aqui no carro de outros vídeos que podem te interessar que postamos em nosso canal nos vemos no próximo vídeo tchau tchau